Eu sou feliz, sou muito alegre E veja só o que aconteceu, hoje só sinto e com orgulho canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava, aquela vida de balada não dava com nada E hoje adoro e canto ao meu Senhor Eita glória! Povo Santo de Jesus Cristo, a paz do Senhor, o povo de Deus, bom dia Estou feliz, sou muito alegre Estamos felizes e alegres com o Senhor Jesus Cristo Bom dia, bom dia, bom dia Eu pedi o pessoal para se inscrever, né amor? Inscreva-se aqui no canal e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Nessa manhã maravilhosa Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração Para nós orarmos pela sua vida, pela sua família Aleluia Pois vamos falar sabe sobre o que? Sobre contenda Olha o que diz Provérbios 26, 20 Aqui lê aqui, amor Sem lenha, a fogueira se apaga Sem lenha, a fogueira se apaga Sem lenha, a fogueira se apaga Sem o caluniador acaba contenda Olha o que a palavra está dizendo, coisa interessante, né? Verdade E uma grande verdade é isso, meus amados, queridos irmãos E nós queremos trazer uma palavra de Deus para a sua vida A palavra de paz A paz vem de Deus, né? Deus disse Deixa eu te ligar aqui, amor A palavra de Deus diz que Ela é lâmpada para os nossos pés Luz para o nosso caminho Nos ensina a viver na presença de Deus Você imagine que a contenda Quantos casamentos a contenda destruiu? Quantas famílias perderam a paz? Quantas famílias vivem unidas? E quando chega a hora de dividir a herança Acaba tudo Aquilo que o pai e a mãe plantou a vida inteira Agora já não existe mais É, já não existe mais Por quê? Porque estão em contenda A família está em contenda A natureza humana, ela tem tendência para contendas e conflitos Por causa do pecado, isso Na vida é praticamente impossível fugir das discussões E a melhor forma de evitar discussões e contendas É ser cheio do Espírito Santo O Espírito de Deus Seguir os conselhos e os ensinamentos Que estão contidos na Bíblia Sagrada e na Palavra Muitas vezes temos que aprender a manter o silêncio Quando nós ficamos calados Nós não alimentamos as contendas No sermão da montanha Jesus Cristo diz que os pacificadores seriam chamados de filhos de Deus Isso quer dizer que se as pessoas que procuram a paz evitam as contendas Agradam o coração de Deus Na próxima vez que na sua vida estiver começando alguma contenda Lembre disso Os pacificadores serão chamados filhos de Deus Aleluia Olha o que diz Provérbios 22.10 Quando se manda embora o zombador A briga acaba Cessam as contendas e os insultos O que é que isso quer dizer? Eu quero aqui dizer para os amados irmãos e irmãs Quando se manda embora o caluniador O zombador Aquele que é cheio de contenda Acaba a briga Muitas vezes você no seu ciclo familiar Na sua empresa Onde você trabalha No seu emprego Existe uma pessoa que causa confusão todinha Ela é o pivô Qualquer assunto que chega nos ouvidos dela Vira um redemoinho E afeta todo mundo Quando essa pessoa é deixada de lado Acaba contendo Acaba a briga Então se você sabe que no seu meio Onde você habita Onde você é uma pessoa que Se socializa Conversa Tem amizade com muitas pessoas Tem entre elas Alguém que não pode escutar nada Que faz a confusão Deixe ela meio de lado Converse com ela também Não despreze Mas deixe de lado Não peça opinião Não conte nada Não fale nada Para que evite com que aquela pessoa pegue Às vezes você fala uma coisinha pequenininha Aquela pessoa transforma num rio de moinho Num vendaval Num maremoto E nós temos que evitar isso Porque isso traz De sabor Traz tristeza Provérbios 17 14 Começar uma discussão É como abrir brecha Num dique Por isso resolva a questão Antes que surja a contenda O dique é uma barragem Que contém água Aí está dizendo que Você começar uma discussão É como furar um buraco Na barragem A água começa a sair pouquinho Vai crescendo Quando a fé rompe o dique Então está dizendo Antes que essa questão Cresça assim Antes que a barragem se rompa Resolva a situação Aleluia É verdade? É verdade E nós temos a certeza Irmãos Porque muitas pessoas Sofrem com isso E o pior A pessoa que planta contenda Ela nunca planta do tamanho Que é a história Ela sempre aumenta Porque isso faz parte Da vida de algumas pessoas Tem gente que é assim Gosta realmente De ver o circo Pegar fogo Escuta uma conversinha Transforma em uma conversona Daqui a pouco Está aquela coisa Ela não se preocupa Com o mal estar Que vai causar nas pessoas Essa pessoa Ela precisa de oração Ela precisa conhecer Jesus E receber o Espírito Santo Na sua vida Aleluia Provérbios 18, 6 As palavras do toro Provocam briga E a sua conversa Atrai ações Você está vendo aqui Que aqui O Espírito Santo Escreve através do sábio Salomão Dizendo que as palavras do tolo Provocam briga Por quê? Porque o tolo fala O que não deve O tolo não é pacificador É abestalhado E a sua conversa Atrai açoites Qual é os açoites? Para ele mesmo Porque todo mundo Que provoca contenda Acaba se virando Contra ela mesma O provocador de contendas Aquele que às vezes Aumenta Mente Acaba ficando Como mentiroso Acaba recebendo Os açoites Do que plantou Essa é a grande verdade É a palavra de Deus Que está dizendo Não é eu que estou dizendo É a palavra de Deus E a gente tem visto isso A pessoa quando ela gosta De contenda Quando ela gosta De confusão Quando ela gosta De mentira Ela vai ficando isolada Todo mundo vai se afastando Todo mundo vai deixando Daqui a pouco Ela está sozinha Por quê? Porque ninguém gosta Da pessoa que planta contenda Aleluia Provérbios 13 e 10 O orgulho só será discussões Mas a sabedoria está com os que tomam Que tomam o conselho O orgulho gera discussão Comentário Discussão aqui é comentário É falácia Aquela pessoa muito orgulhosa Muito soberba As informações não são boas A respeito daquela pessoa Né? A gente tem uma vida Onde você pode torná-la uma vida boa Ou uma vida cheia de contenda Depende de você De como você vai se comportar Aleluia E outra coisa interessante É que o sábio Ele é conhecido pelo seu silêncio A pessoa Você pode prestar atenção Você tem um amigo Ele é meio meditativo Ele escuta as coisas Quando ele fala Fala de paz Quando a irmã fala Fala de paz Aquela pessoa é tida como sábia Porque ela só dá conselho Para o bem Ela nunca instiga A confusão A resposta Não é verdade, amor? Verdade Provérbio 17, 1 Melhor o pedaço de pão seco Com paz e tranquilidade Do que uma casa Onde há banquetes E muitas brigas Você veja aqui Que a palavra de Deus Está dizendo Que é melhor comer Um pedaço de pão seco Com um pouquinho de água Talvez Do que ter um banquete Mais cheio de brigas Para você ver Como a Bíblia é importante A palavra de Deus Vai dizer que É melhor dormir Debaixo de uma goteira Do que com a mulher Richosa Uma mulher briguenta O marido briguenta O marido richoso Tem também aqueles homens Que reclamam de tudo As pessoas que vivem Reclamando de tudo Eles causam Muita confusão No meio da sua família A esposa está sempre com raiva Está sempre desgostosa O homem está sempre desgostoso Porque a mulher briga muito Porque contende muito Isso é falta de sabedoria E a sabedoria Ela é parte do princípio Do temor a Deus Olha aqui Provérbios 3.30 Não acuse alguém Sem motivo Se ele Não fez nenhum mal A você Não acuse ninguém Se não fez nenhum mal A você Para que você vai acusar? Você não fez mal nenhum Né? Olha aqui Provérbios 15.1 Olha como é interessante A resposta calma Desvia a fúria Mas a palavra Ríspida Desperta a ira A resposta calma Afasta a fúria Afasta a raiva Mas a palavra Ríspida Bruta Desperta a ira Das pessoas Você sabe que muitas vezes A gente fala a mesma coisa E a maneira de falar É que irrita as pessoas Verdade Nós temos que ter A sabedoria Para conduzir nossas vidas No meio do nosso seio familiar Da nossa família De maneira que Quando a gente Chegue As pessoas Falar Graças a Deus Chegou alguém bem Bem de paz Bem tranquilo Bem sossegado Que vai trazer paz Aleluia Vamos orar agora Aproveito E chamo você Para orar Pela sua família Chamo você Para orar Colocar sua família Em oração agora Para que haja paz Na sua família Porque uma família Sem paz Meu Deus Como é desassossegado Então nós vamos orar E clamar Dizendo maravilhoso Deus Santo e eterno Pai Nós queremos apresentar Nesta oração As famílias Pai Queremos pedir Paizinho Querido Deus Amado Porque tu és O Deus da família Pedir que o Senhor Encha as famílias De paz Senhor Que as famílias Sejam agraciadas Com a paz A tua paz A tua paz Porque a tua paz É paz Que excede Todo o entendimento Que teus filhos E filhas Possam sentir Alegria no coração E desfrutar Da paz Do Espírito Santo De Deus Senhor Aprenda a se afastar Quem mais sofre Pedido Pai É para que todos Sejam agraciados Jesus Amém 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 queridos Amados Daqui a pouco Teu cuto no lar Deus abençoe a sua vida Um beijinho Olha Muito carinhoso Nas nossas ovelhinhas Queridas Muito obrigado Deus abençoe a sua vida Inscreva-se aqui no canal Compartilhe Esta mensagem Esta oração Coraçãozinho Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus Cristo E por vocês Deus abençoe A santa igreja dele Até daqui a pouco No culto do lar Fiquem na paz Deus abençoe Em nome de Jesus Glória a Deus